Na zona rural de São João do Manteninha, a Polícia Militar continua procurando a dupla suspeita de um homicídio registrado nessa terça, conhecido como ontem, né? O caso foi registrado no distrito de Divino das Palmeiras e a vítima é um homem de 49 anos. O Ivan Duarte está aqui de volta com informações sobre esse crime. Ivan? Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que estão em casa nos acompanhando. A vítima estava trabalhando em uma obra que fica na rua José Ferreira, no distrito de Divino das Palmeiras, como foi dito. Este homem de 49 anos tinha a companhia do enteado dele de 17 anos no momento em que o crime aconteceu. O homem alvejado não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com o boletim de ocorrência, dois suspeitos chegaram em uma motocicleta vermelha. O garupa desceu e, sem falar uma palavra sequer, atirou diversas vezes contra a vítima. O condutor permaneceu na motocicleta esperando o suspeito de cometer este homicídio. A polícia militar foi acionada, fez um mapeamento das possíveis rotas de fuga e, além disso, solicitou as imagens das câmeras de segurança do local para trabalhar na tentativa de identificar os dois suspeitos. No entanto, a dupla permanece foragida e a polícia segue procurando. Se alguém que estiver nos assistindo tiver alguma informação a respeito deste assunto, claro, pode usar o telefone e denunciar através dos números 181 e 190. O velho e conhecido diz que denúncia, Nico. Infelizmente, mais uma informação de homicídio aqui na nossa região. É, de São João do Manteninha, né? É o lugar pacato. A gente vai aqui colocando no mapa começo de ano. Hoje é dia 11, Lamoneta. Quer dizer, vai sujando o mapa com sangue, né? Ah! Não é guerra. Não é guerra. Mas é o quê? Obrigado, Ivan. Me desculpe, viu? Boa tarde pra você. Achei que você já tivesse falado comigo hoje. Tem hora que eu não esqueço que o repórter já falou comigo.